Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir isso, vocês não tenham dúvidas nenhuma. Então, gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram é arroba gorzinhalinda58. Então, gente, pronto, gente, voltei, né? Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha, né, no nosso canal gorzinhalinda. Vamos falar aqui, gente, sobre a rica de Taubaté, a poderosa de Taubaté, que de rica e poderosa não tem nada, portiça de Taubaté, grávida de Taubaté, mentirosa. Gente, é tanto nome, é tanto adjetivo que a gente até se pede. Vocês sabem que ela tá meio esquecida, né, aqui no nosso canal. Que eu nem tenho mais vontade de fazer resenha dela, gente, pra vocês terem ideia. Mas como é uma coisa muito interessante, né, então eu resolvi fazer. Então, gente, vocês sabem, né, que a Gabi foi tirar o visto pra viajar pro exterior. Gente, mas não foi aceito, viu? E segundo ela, porque ela não tinha nada fixo. Entendeu? Porque ela não tinha trabalho fixo, é autônomo, dizendo ela, né? E que não foi aceito. E ela disse que não tinha nada, por isso que não aceitaram. Então, resumindo. Então, mais uma vez, né, a rica de Taubaté mentiu que a bunda bate palma. Né, mentiu. Porque se ela disse, gente, ela foi pega na mentira, sim. É, se ela disse, ela falou que não tem nada e que talvez não tenha sido aceito por causa disso. Então, é porque o apartamento não é dela, né? E resumindo, o carro também não. Gente, que babado, nossa. Fico assim, eu sei que ela é mentirosa, que ela gosta de mentir, mas a gente fica passada, né? Fica passada com tanta coisa, gente. A gente sabe que ela gosta de mentir, mente que a bunda bate palma. É complicado essas coisas, né? Por isso que eu falo, gente. A pessoa pode mentir quanto quiser. Mas vai chegar uma hora que a mentira vai vir à tona, né? É, aí todo mundo descobre. Aí fica feio pra pessoa. Porque fica feio pra ela. Gente, mas ela já mente tanto que ela nem nota mais conectamente, né? Pra ela, ela mesma acredita na própria mentira. Abre os stories toda chateada, né? Toda deprimida. Falando sobre isso, que era autônoma. Autônoma é quem trabalha, né, gente? Quem trabalha sem carteira assinada. E ela não trabalha. Essas YouTubes não trabalham. É por isso que eu falo, gente. YouTube não assina carteira. YouTube não paga direitos. YouTube não vai te aposentar. Quando você estiver mais velho. Não vai. Muito menos por tempo de serviço. Muitas vezes eu falo, gente, YouTube não é nada fixo. E a pessoa acredita fielmente que YouTube é pra sempre. Mas só que não. Aí, numa situação dessa da Gabi. Aí, o que que acontece? Ela se estrepa toda, né, gente? Como essas YouTubers aí, que estão se sentindo a última pica da galáxia. Tá se achando afodártica, né? Porque elas tão se achando afodártica, gente. E quando vai fazer uma coisa dessa, não aprova, né? Não passa. Porque não tem nada no nome dela. Nada fixo. Sei não, viu, gente? Mas isso aí é pra essas sub-celebridades. Que estão se achando o último biscoito do pacote, né? A última Coca-Cola quente do deserto. E estão se achando que é pra sempre, né? Mais uma hora a casa cai. E vocês vão ficar na mão. Tem gente que diz assim. Ai, gordinha, como você é maldosa. Não é maldosa, não, gente. Tô abrindo os olhos desse pessoal. Mas, infelizmente, eles se fazem de cegos, surdos e mudos. Mas fazer o quê, né, gente? Já viu aquele ditado? Quem avisa, amigo, é? Então. Então, eu tô avisando, né, gordinha? Tá avisando, mas o pessoal não quer escutar. Acha que as resenhas estão falando mal deles. Mas se eles pegarem muita coisa, gente, das nossas resenhas, eles melhoravam muito. Não querendo ser dona da razão, de maneira nenhuma. Então, gente, vamos falar aqui da Gabi, né? Então, Gabi de Taubaté, mais uma vez mentiu, né? Ela falou lá nos stories, gente, que não tinha nada no nome dela. Que não tinha... Que não tinha nada. Foi... não, ela falou que não tinha nada. Por isso que... Não aceitaram. Não adianta ela dizer que é mentira. Não adianta ela apagar e repostar de novo. Porque todo mundo viu. Muita gente printou. Né, dona Gabi? O que você disse. Eu tinha falado, gente, em uma resenha que eu fiz. Não lembro se foi ontem. Ou foi anteontem. Que eu até tinha comentado com vocês. Que eu achava que aquele apartamento não era dela. É, gente. Eu não poderia dizer com toda precisão, né? Porque eu não sei, na verdade. Não sabia, né? Até hoje. Ela divulgar lá que não tem nada. Porque entendedores entenderão, né, gente? O que ela quis dizer. Será que ela queria levar o Jigulo pro exterior, gente? Será? Ou será que ela iria sozinha? Porque vocês sabem que ele dá gasto, né? Tem muita gente que diz assim. Ah, mas ele não dá pra ajudar. Ah, gente. Um cara daquele come que só. Vocês acham que ele não dá prejuízo a ela? E muito, né? E muito. Mas tem mulher que gosta desse tipo de homem, né? A gente vai fazer o que? Nada. Se ela gosta, que fique, né, gente? Porque é um atraso de vida o homem daquele. Na vida da pessoa. Se ela é de dar dez passos pra frente, ela dá cinco pra trás. Porque eu vou dizer um negócio pra vocês, meninas. Tem homem, igual o Alex, que pra mulher ficar com ele tem que ser muito carente, viu? Porque o cara, sei lá, gente, só tá ali pela boa vida, né? Pelo menos parece. E ela sabe e se faz de cega, né? Faz de conta que não tá vendo nada. E dizendo ela, né, que é inveja. Ela e ele diz que as pessoas têm inveja deles. Eu, pelo menos, gente, não tenho. Não tenho mesmo. E quem é que quer um embrulho daquele, gente? Ninguém quer. Nossa. Se aparecesse na porta da gente, a gente jogava no mar, né? Pensava que era um despacho. Porque o cara é preguiçoso. Morre de preguiça, gente. Morre de preguiça. E não tem vergonha, né, gente? Da mulher tá lá com ele pagando as contas e o cara fica só de boa. Coisa triste, né? Nossa. Fico passada, gente, com essas coisas. Vai fazer o quê? Se ela gosta de... Se ele... Se ela gosta de homem capacho, né, gente? Tem mulher que gosta de homem... É, como é o nome que a gente chama, gente? Que eu esqueci. Fantoche, pronto. Tem mulher que gosta de homem fantoche. Nem que ela pague tudo pra ele. Mas ela quer um fantoche ali perto dela, sabe? E... Mulher, gente, homem, tem que ser, como eu já falei, tem que andar ombro a ombro. Nem a mulher deve ser fantoche do homem, nem o homem ser fantoche da mulher. Os dois devem ser de comum acordo, né? E nenhum querer ser maior do que o outro, ser mais do que o outro, não. De maneira nenhuma. E os dois trabalhar junto pra conseguir alguma coisa na vida, né? Não o cara esperar só pra mulher, que é feio, gente. É muito feio. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.